Nessa outra mídia, chamada mídia de aplicação, todas essas mídias, tanto a interna quanto a de aplicação, tem 4 gigabytes apenas, pouco para os dias de hoje, mas elas são de extrema qualidade, ou seja, é de uso industrial para poder fazer com que os dados não sejam perdidos. Então, a cada eleitor, os votos são armazenados na mídia interna e também na mídia de aplicação. Assim, se a urna eletrônica apresenta defeito, essa mídia de aplicação é acessada, pode ser acessada exatamente. Então, ela pode ser transferida para uma urna de contingência, preparada para isso. E aí, a urna de contingência vai copiar novamente os votos da mídia de aplicação, que já tem votos, para a mídia interna. Assim, a gente faz com que os votos não sejam perdidos. A urna não é conectada à internet. Além disso, os cartões de memória usados nas eleições só funcionam em um aplicativo do TSE, que é conectado apenas a uma rede interna. Que nós vamos falar sobre a memória flash. Pessoal, para quem não conhece a memória flash, ou quem nunca ouviu falar na memória flash, é importante saber que ela é uma evolução de uma outra memória chamada EEPROM. A memória EEPROM é a chamada memória ROM de programação, de apagamento, eletricamente. EEPROM significa exatamente isso, memória ROM programável e apagável eletricamente. A memória flash não é uma EEPROM, ela é uma evolução dessa memória EEPROM. E aí, mesmo sendo uma evolução dessa EEPROM, ela recebeu um nome próprio, memória flash. Características importantes, né? Ela pode ser escrita e apagada inúmeras vezes com o uso de corrente elétrica tradicional, e nós vamos conectar aí em um dispositivo que use memória flash, certo? Outro ponto importante. O próprio usuário na memória flash é quem pode realizar as operações de gravação, isto é, de escrita dos dados, e também a leitura desses dados através dos seus dispositivos. Diferente das memórias do tipo ROM, que são voltadas para os fabricantes de componentes, ou até para os técnicos em eletrônicas, não, na memória flash o próprio usuário grava, lê, armazena esses dados, quer dizer, realiza a leitura e a escrita desses dados usando corrente elétrica com o dispositivo.